Calma, torcedores, eu sou a solução para o gol do esporte na Série B de 2024. Com todo o respeito, viu, Denis? Tem que melhorar muito, viu, irmão? Ou então fazer uma prova do Enem que é melhor. Rapaziada, vamos passar as atualizações sobre Kaique França, que está sendo muito especulado no Internacional. Eu já vou adiantar e já vou dar spoiler. Sabe o que tem que ser feito agora, dia 6 de março de 2024? Tentar fazer isso agora. Não é, ah, vamos deixar para amanhã, não, é agora. Aumenta o salário e aumenta o tempo de contrato com o esporte. Agora, bota mais 3 anos de contrato e bota 200 conto por mês, 250 conto por mês. Ponto. Naturalmente a multa vai lá para cima. E aí não é qualquer clube com qualquer 4 milhões, 5 milhões de reais que vai levar o cara, não. Só para pegar e dar o spoiler da minha análise em relação a todo o combo de informações, tá? Primeiro, vamos lá trazer a informação do Vene Casagrande. O Internacional fez uma proposta para contratar o goleiro Kaique França junto ao esporte. O Colorado oferece cerca de 4 milhões de reais e contrato de 3 anos para o jogador de 28 anos. Primeiro, vamos tratar aqui dos valores especificamente. 4 milhões. Misharia, ponto. 4 milhões para um goleiro que tem 28 anos, que está mostrando a consistência dele no gol, a regularidade. Kaique França, em 2024, teve a maior atuação de um goleiro atuando no futebol brasileiro. Ponto. Ele fez 16 defesas contra o Bahia. Das 16, umas 10 defesaças. Dessas 10 defesaças, umas 3 milagres. Detalhe, tirando esse jogo, os outros jogos, ele foi extremamente seguro. Tem uma qualidade com a bola nos pés também. Pega a bola, põe um balãozinho por cima do atacante, entrega a bola no lateral com o primor. Pega a bola, põe, entrega a bola no volante, sem muito perrengue, sem muito estresse. Na barra de baixo das traves. É um goleiro que passa muita segurança. E o principal, garante resultado. Ele vai garantir muitos resultados importantes para o esporte nessa Série B. Essa Série B pegada, que tem Sante, que vai ameaçar muito o goleiro do esporte. América Mineiro, vai ameaçar muito o goleiro do esporte. Ceará, Coritiba, Goiás. Gente, Kaique França é essencial para garantir resultados que no final da temporada, eu espero que a gente esteja comemorando pelo menos o acesso para a Série A. Esse goleiro não vale 4 milhões não, vale muito mais. Esse cara, ele tem 10 anos ainda em alto nível, gente. Mas vamos botar 10 anos não, para não ser exagerado? Esse cara tem mais uns 7, 8 anos em alto nível. Uma coisa é, pô, ele tem 35 anos. Pô, aí já está na reta final de carreira, beleza. O cara tem 28 anos, gente. 4 milhões é pouco. Agora, é um pouquinho tentador para o goleiro também chegar num time que tem Borré, Ener Valência, Alan Patrick, Maurício, que vai disputar por coisas grandes, Copa do Brasil, Série A. Agora, óbvio, em tese, ele chegaria no Internacional para ser banco, né? Óbvio. E hoje ele chegaria para disputar a posição com o goleiro Anthony. Ah, mas tem Rocher e Ivan. Pois bem, esses dois goleiros. Rocher, muito bom goleiro, jogou Libertadores temporada passada, chegou nas semifinais, chegou do River Plate, ele, né? Ou foi do Boca Juniors, se não me engano. Rocher é um bom goleiro, é um ótimo goleiro. Só que tá lesionado, Ivan. Passou pela Ponte Preta também, passou pelo Corinthians, bom goleiro também, tá lesionado também. E aí fica, basicamente, sem quase ninguém além do gol. Só fica o Anthony e aí o Kaique França chegaria para compor elenco. Mas calma que temos atualizações sobre esse caso e é positiva para a gente, tá? A atualização saiu faz cinco minutos, inclusive. Ó, primeiro quem publicou a informação foi o Inter, foi o Vaguinha, o Wagner Martins, do GZH, que tá o portal. Kaique França, do esporte, deve ser confirmado como reforço para a meta colorada. O Inter está perto de anunciar o novo goleiro do esporte, tá? Primeiro, eu vi muitos assim, criticando, pô, velho, um ano de contrato, contrato até o final de 2024, é muito pouco. Calma aí. Ele chegou da Ponte Preta, de graça, né? O esporte não teve que desembolsar 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, não. Porque a Ponte Preta devia salarizar Kaique França e aí ele chega aqui sem custo, basicamente, só a questão de salário, que o esporte triplicou, ele recebia X na Ponte Preta e aqui no esporte ele passou a receber 3X. Na minha mente, eu acho que ele tá recebendo, no mínimo, ali uns 150 mil no esporte. Por volta disso. Mas vamos supor que seja menos, 120? Vamos botar ali 120? Entre 120 e 150, que ele recebeu uns 40 na Ponte, 40 ou 50, vamos jogar ali triplicando para 120 a 150 mil reais por mês. Um ano de contrato, foi algum absurdo feito? Não, pô, não foi nenhum absurdo feito não, gente. Ninguém vai contratar, porque a diferença não é o Manoel Noir também, né? Só pra colocar o ponto. Então, um ano de contrato, se ele terminasse bem a Série B, fecha ali mais um ou dois ou três anos de contrato e morreu o boi, acabou. Só que agora, como ele está sendo especulado no Inter, time de Série A, que briga por coisas grandes, irmão, volta ao ponto. Agora é o momento de se reunir com empresário, diretoria, presidente. Irmão, vamos agora aumentar teu salário e teu tempo de contrato aqui. Aqui você é titular absoluto, no Inter tu vai chegar pra ser banco do banco. No momento inicial, tu chegaria pra ser titular ou disputar a posição porque o resto está lesionado. Mas quando Rocher voltar, quando Ivan voltar, tu vai ser segunda, terceira opção no banco. E aqui tu é titular absoluto, Thiago Couto é a tua sombra ali no gol. E Thiago Couto é um bom goleiro, tá? Já pra dar esse spoiler aí. Então, assim, por todo esse contexto, a gente fica com essa sensação. Porra, Kaique França tá tão bem no gol, que ele tem o potencial de ser um novo magrão e virar ídolo do esporte. Pelo excelente início de temporada que ele vem fazendo. E aí vai mais uma vez ao ponto, né? Cara, e aí, ele sai ou não do esporte? A informação atualizada, primeiro, o repórter Jovito Amorim, trouxe a informação que o Inter sondou a situação do goleiro Kaique França do esporte. A sondagem foi feita de clube pra clube. Por enquanto, foi só isso. O esporte tem 100% de direitos econômicos do jogador e não tem interesse em negociar com o atleta. Se quiser negociar, tem até amanhã, tá? Dia 7, fecha a janela. Outro ponto, Jorge Andrade. Cara, irmão Jorge Andrade, tu não tem a ideia do... Assim, da raiva que eu tenho por você, cara. Não da sua pessoa em si, mas da você como profissional. Como você foi prejudicial ao esporte e com certeza deve ter o teu dedinho aqui nesse interesse internacional. Porque tu tava aqui até pouco tempo atrás. Faz um mês que tu saiu do esporte aproximadamente. Você estava aqui, sabe da qualidade que tem Kaique França, né? Aí tu já quer levar ele pro internacional, prejudicando o esporte mais uma vez. Já não bastou prejudicar o esporte em duas temporadas consecutivas. Tu quer prejudicar pela terceira temporada, né? Incrível. Quando a gente acha um goleiro muito seguro, muito milagroso também, vocês vão lá e tentam tirar da gente, né? Incrível como eles tentam derrubar, cara. Outro ponto. Agora vamos pra parte positiva da informação. A apuração do Anderson, do NE45, é que o esporte acabou de recusar a proposta internacional pelo goleiro Kaique França, tá? O esporte recusou a proposta do Inter pela contratação do goleiro. O Colorado está em busca de goleiros pra ser reserva de Rocher neste ano. E viu no atleta do esporte um nome interessante. Entretanto, o Leão não aceitou negociar seu atleta neste momento. Pra complementar, procurado pelo NE45, o João Marcelo Barros, diretor de futebol do esporte e membro do comitê, respondeu brevemente confirmando a procura do internacional. Abre aspas. Nós fomos procurados e recusamos a proposta. E a proposta, segundo a Provener Casagrande, foi de 4 milhões de reais. Então, assim, gente. Pra finalizar o vídeo, nesse momento, o esporte recusou a proposta. Será que daqui a horas, duas horas, três horas, um dia, será que amanhã o Inter vai fazer uma nova proposta subindo pra 5 milhões, 6, 7, 8? Não saberemos. O tempo é que vai dizer. Aparentemente, Kaique França ainda fica no esporte. E assim eu espero, viu, meus amigos? E volto ao ponto. Alô, João Marcelo Barros. Alô, Yuri Romão. Eu já ia falar alô, Augusto Carreiras. Ainda bem que não. Ele tá aqui mais no esporte, não. Aumenta o salário desse cara. Aumenta pra outro. Pra finalizar. Eu não vou deixar muito esse ponto da análise de forma muito profunda. Porque não saiu do esporte ainda, Kaique França. Mas se isso aí, eu já adianto. Não é um pandemônio, não é o fim do mundo. Tiago Couto fez uma bela Série B pelo Juventude. Hoje ele é o reserva imediato de Kaique França. E na Série B com o Juventude, ele teve atuações mais relevantes do que Kaique França. Ah, mas o Juventude brigou pra subir. É, a ponta brigou pra não cair. E daí? Kaique França fez uma boa Série B, sim, temporada passada. Mas você viu o Tiago Couto? Tiago Couto fez uma excelente Série B com a camisa do Juventude. Teve um momento de falhas dele. Sim, reconheço. Inclusive contra o próprio esporte, aqui na Ilha do Retiro, aqui perto de eu moro. E Tiago Couto falhou, gravemente inclusive. Mas pega o combo geral, irmão. É outro goleiro que garante muito resultado. Então, se Kaique França sair, já adianta. Não é o pandemônio, crise no esporte. Temos um novo Denis no gol. Não, não é isso. Não é isso. Quem está nesse desespero, está desesperado sem ter uma análise mínima de Tiago Couto. Sem conhecer muito o goleiro. Ah, mas tomou quatro gols contra o Retiro. E daí? Quantos gols ele teve falha? Quantos gols ele tomou frango? Nenhum. Os outros jogos que ele fez, como é que ele foi? Seguro, na esmagadora a maior parte do tempo. Ó, pontualmente ele errou numa saída de bola. Kaique França também já errou pontualmente ali também. Então, calma, torcedores. Calma, calabreso. Calma, calma, calabreso. Só digo isso. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Bye.